Cara, eu andei tanto hoje pra chegar nesse museu perdido, né? E olha que eu já vim aqui 30 vezes. Não, 30 não, mas já vim 7 vezes. E eu não sei se vão me deixar eu entrar nessa hora. Mandar aqui um abraço pro meu amigo, antes de não ter dito mais nada, meu amigo Fernando Souza. Tô falando com ele aqui agora mesmo. Grande Fernando Souza. Um abraço também pro Aurélio. O Fernando Souza é lá de São Paulo, gente. Ele não tem canal no YouTube, mas tá sempre com a gente. Dando apoio e falando com o Aurélio o tempo todo e dando informação. Veja aí o canal do Aurélio também no Canadá, se vocês puderem, né? Eu tô sempre falando do Aurélio porque o Aurélio é o cara... O cara é 100%, tá sempre buscando um meio de mostrar trabalho, que é o que o povo precisa de informação, né? Então veja aí o canal do Aurélio no Canadá, se vocês puderem, tá? E o meu amigo nordestino na América, lá em Utah, terra do Tio Sam. Um abraço, meu velho. Tamo junto, cara. E o Bob Derruf também lá na Nova Zelândia. O Bob Derruf é o cara, eu sempre admiro ele pelo fato da humildade dele, né? E aos poucos eu vou entrando aqui nesse... Muse Bridge. Oh, sorry, meu. Eu forrei por aqui. E eu peitando no homem, eu tô parecendo uma geladeira com essa jaqueta. Muito frio, a gente tem que andar todo cheio de roupa, né? Mas é isso aí, pessoal. Busco uma saída. Eu tô aqui falando com o meu amigo Fernando Souza e ele falando... Olha, Abraão, o que a gente precisa, cara, realmente é disso, de informação. E as pessoas não têm, cara, entendeu? No Brasil. E quem tem, quem tá aqui fora, não te dá informação de graça. Entendeu? Que nem eu faço, eu tento fazer o possível pra dar informação pras pessoas de graça, tá? Deixa eu tirar uma foto aqui enquanto tá de dia, cara. É tão bonita. Mas mesmo assim, corra atrás, gente. Não desista do que vocês querem, não, tá? Olha aí o meu amigo Rafael Oliveira lá na Nova Zelândia. O mundo com o nordestino. Veja o canal do Rafael Oliveira. Ele fez uma entrevista com aquela moça, a Carol. Ele fez entrevista com muita gente. Mas a Carol Araújo no YouTube, canal muito bom também. Vejam aí, pessoal. Vocês vão gostar, tá? Menina Educada me respondeu no Instagram. Com toda a educação. Opa, tem que desligar porque não pode filmar aqui dentro. Mas de lá dentro eu filmo, tá bom? Cara, é tão bonito que se a gente ficar aqui fora filmando, não vou entrar lá dentro. E já é 3h15, né? Nossa, cheguei tarde. Fiquei perdido, rodando perdido por aí. Manda um abraço pra professora Crisner. Quando eu vejo esse relógio, eu lembro dela. Quer intercâmbio pro mundo? Fale com a professora Crisner. Inclusive pro Canadá, pra Nova Zelândia. Você pode comprar intercâmbio com ela. Que vai facilitar aí muito a sua entrada no Canadá. Inclusive, tô falando aqui com o Fernando Souza. Um abraço de novo, Fernando Souza. E ele falando que o amigo dele foi pra lá. Com a carta brasileira de caminhão. Olha só por onde eu quero... O que que eu tenho dito sempre? Conseguiu ir como turista. Chegou lá, arrumou um trabalho. O patrão deu a carta pra ele ir na imigração pra pegar o permite. Ou seja, que tem isso lá, tá? Se você tiver uma profissão, ajuda muito a acontecer isso. E ele conseguiu trabalhar agora de caminhoneiro. E agora tá legal no Canadá. Inclusive, podendo entrar nos Estados Unidos a hora que bem quiser. Porém, se o cara tá ganhando dinheiro e ganha super bem no Canadá como caminhoneiro, automaticamente ele vai ficar uns tempos lá. Porque os Estados Unidos é bom e tudo mais. Mas o Canadá também é muito bom. Então, gente, se vocês têm uma profissão, aplique pro visto de trabalho pro Canadá. Se você não conseguir, tente o visto de turista. Quando chega lá, você arruma um trabalho. E você consegue, sim, transformar o seu visto de turista pra visto de trabalho. Eu tô entrando no museu, mas não me esqueço de falar dessas coisas. Que é pra o nosso povo ter ideia. Esse tipo de vídeo de museu não tem views. O povo não gosta muito de vídeos de museu. Nem todo mundo tem saco pra ver museu como eu. Mas os meus vídeos é isso. Vida real. E falando a real, tá? Eu não boto título bonito no vídeo. Eu não enfantasio, tá? Se quiser assistir bem, eu nem sei pra onde eu começo. Se não quiser bem também. Olha aqui, gente. A gente dá doação aqui de 5 libras. Quando eu passar na saída, eu sempre deixo. Por quê? O museu é de graça. O melhor museu do mundo. Não custa nada você deixar 5 libras, 10 libras, 20. O tanto que você quiser. Tá bom? Tá dado o recado? É isso aí. Vamos entrar aqui nessa maravilha. Eu assistindo o doutor Rodrigo Silva. Hoje de manhã. Tomando meu café na minha mesa. E assistindo ele mostrando esse museu. Que ele veio aqui há 10 anos, né? E já veio depois de novo. E eu gosto muito do doutor Rodrigo Silva. Pelo fato dele ter um conhecimento quase que surreal da Bíblia, cara. Da história do mundo de um modo geral, né? Quem não sabe quem é o doutor Rodrigo Silva, gente? Ele tem um canal no YouTube chamado doutor Rodrigo Silva Arqueologia. Ou se você preferir, na TV Novo Tempo lá em Minas, né? Ou seja, o doutor Rodrigo Silva. Vejam aí que vocês vão saber quem é que eu tô falando. Ele é um grande arqueólogo. Grande professor. Teólogo. O homem tem faculdade pra dar e vender. Eu admiro quando o homem é inteligente. E tem o pastor Erickson. Do canal Observatório 7. Cara, ele fala desse museu com tanto conhecimento. Que dá gosto, entendeu? Inclusive, ele já veio aqui. Que iria ter um dia o privilégio de apertar a mão dele e agradecê-lo. Por tanta informação boa. Sobre a história da Bíblia, do mundo, de um modo geral, né? Pastor Erickson. Cada pedra dessa tem uma história pra contar. É como Jesus falou, né? Se ele se calar, as pedras falarão. Ou seja, as pedras serão no futuro, em outras palavras. Seria o que ia contar as histórias, né? Então tá aqui. A história do melhor museu do mundo é esse aqui. E é o que mais tem acervo da Bíblia no mundo. É esse museu aqui. Ou seja, pra você que tem bom gosto. Quando vier aqui em Londres. Venha no Museu Britânico. No British Mews. De Uquim, ok? É muito da hora. Pra onde virar aqui é bonito. Continuamos, meus amigos. Me acompanha eu entrando aqui na ala que eu mais gosto, né? O museu inteiro. É uma verdadeira aula de história e tudo, né? Mas a parte que eu mais gosto é a dos egípcios, né? E também da Suméria. Também de Israel. Enfim, eu gosto de história, né? Apesar de eu não ter estudado. Porém, eu sou muito curioso. Gosto de aprender, né? E já vou começando com esse caboclo aqui. Ou é uma mulher. Eu acho que é um pinhão, né? É um pinhão. Alexander. Ué, é o Alexandre Grande? Mas ali é o Alexandre Grande. Esse aqui não. De 356 a 323 BC. É o Alexandre Grande. Porque ele se proclamou o faraó, né? Quando ele chegou na... Quando ele chegou no Egito. O único país que ele entrou e não invadiu, matando, já descendo o cacete em todo mundo, foi Israel. Porque quando ele chegou lá em Israel, ele viu o sacerdote descendo nas escadas do templo. E ele falou, ele fez, foi paz com Israel, né? E merecidamente, né? Israel é perseguido demais, meu Deus. E ele falou que tinha sonhado com aquela visão que o Deus dos hebreus tinha dado pra ele. Ou seja, até o homem mais valente do mundo, sem querer, querendo ou não, temia ao Deus de Israel. O grande Senhor Yahweh, o Senhor Jeová, nosso Deus. Meu Deus, né? Tá? Enquanto eu vou falando aqui, eu vou filmando. Pra vocês que não sabem, eu sou muito temente a Deus, tá? Ao meu Deus, o Senhor Jeová. Como Jesus falou. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E sem o Pai, sem Jesus, a gente não é nada. Que é o Filho do nosso Criador, tá bom? Aprendam, temam e respeitem, não por medo, mas por amor. Ao nosso Criador. Olha aí, o grande Ramsés. Muitos pensam que o Ramsés II, né? Que teve 11 Ramsés. 13, na verdade, né? Pensam que o Ramsés II é o farol do êxito, mas não é. O Ramsés viveu praticamente quase 300 anos depois do êxito, né? Então não é ele, tá? Não tô defendendo o Ramsés. Porém, eu tô dizendo que não é ele que é o farol do êxito. Vamos dizer assim, quem é esse cara pra tá falando isso? Vou falar em Ramsés, eu olhei sentado aí. Tô falando do homem, né? Esse homem era o cara, cara. Ele tinha uma coragem quase que surreal. A gente, às vezes, critica porque o Egito sempre foi, entre aspas, o grande inimigo do povo de Israel e tudo mais. Mas, em outras palavras, também o povo de Israel usufruiu de muitas vezes do Egito, né? Como Jesus mesmo foi criado no Egito, né? E acabou que, fazendo aquela velha comparação, aqui a princesa Caen Ueset, não dá pra ler esse nome não, hein, filho? Caen Ueset. Não faço ideia como é que lê, mas tá aí, ó. Então, quando Jesus foi... Olha só, o tempo que o Ramsés era pequeno, ele foi pro Egito, né? Fugindo, né? Do faraó, né? Do faraó, do rei lá de Israel, ou seja, de Jerusalém. Olha aí, cara. Ele criou esse templo em homenagem à mulher dele, a Lefertali, né? Impressionante, cara. Ele fez obras magníficas. Ele era mega lomanico por obras, o Ramsés II. Porém, se fosse eu que tivesse o poder que ele tinha, eu faria também. Eu sou meio obcecado por obras, por coisas grandes, né? Uma pena que não tenho o poder aquisitivo pra ter e viver o que eu quero. Não invadir no país ninguém, nada disso. Mas viver coisas boas, porque hoje o mundo tá... é isso. Olha aí, cara, olha. Eu não vejo a hora de ir nesse lugar pra me filmar, andar, que é tudo coisas do grande Ramsés II. Quando ele perdeu a Lefertali dele, ele perdeu a vontade de viver. Ou seja, não de viver, mas perdeu a vontade de guerra e tudo mais. Aí passou a construir. Porque ela morreu aos 42 anos, né? Se eu não me engano. Infelizmente, morreu nova, né? E ele viveu até os 90 e poucos anos. O homem viveu muito, né? O homem era abominável. Eu gosto dessa frase, não vou pensar, gente. Que é... como é que se diz? É puxa saquismo, não. É que eu admiro a história do homem corajoso. O homem corajoso, ele fica na história. Já o covarde nem na história não fica, né? Estado de off-boy. Que demais, não, cara? Olha só, cara. Esse sarcófago. Eu já filmei isso aqui. Eu acho que não pode pisar aqui, não. Eu já filmei isso aqui há três anos, quando eu cheguei, né? Eu vou filmar de novo. Muito bonito. É o... como é que eu posso dizer? Pra você que tem vontade de conhecer a história do mundo, dá uma passada aqui no Museu Britânico, se você tiver a chance. Se estiver aqui em Londres. Olha esse Museu Britânico como um dos principais pontos turísticos que você quer conhecer. porque realmente aqui é muito visitado pelo mundo, tá, gente? Não é questão só de uma pessoa. Você tá vendo? Tá cheio, ó. Hoje é domingo. Muita gente. A maioria são pessoas que não moram aqui. A maioria é turista. Porque quem já mora aqui já veio. E às vezes a pessoa não quer vir. Vem de novo o que já viu. Eu não venho, porque eu gosto, né? Cara, que da hora, né? Sempre lembrando a vocês, se vocês querem passar aqui pro mundo, fala com o Vinícius Brent. Eu tô falando com ele aqui agora. Eu tô filmando e respondendo as pessoas, viu, gente? Entre um intervalo e outro, sem tempo ou não, eu tento responder. Porém, pessoal, não abusa, tá? Tem gente que me manda dez áudio longos, sabe? Fazendo a mesma pergunta. Faça a pergunta concreta, direta, decisiva. Não faça eu queria. Fale eu quero. Que aí, pra mim, não vai ser tratado como ignorância da sua parte. Porque eu sou assim. Quando eu quero, eu quero. Tá bom? Eu não falo eu queria. E é por isso que eu tô aqui. Porque eu sou tão decidido na vida que eu corro atrás, tá? É o colossal Scar. É o grande, o grandioso. É aquele visor que eu ensinar que é tipo um rola-bosta, né? Que é o símbolo da... do Egito, né? Olha aí. Quem é essa aqui? Family Phoenix. A família da... da esfinge, né? Eu acho. É o... Feminina, né? Family, family. E em francês é... Family é mulher. E aqui é a família das esfinge, né? É isso aí. Eu não vou subir lá em cima que não vai dar tempo. Eu vou primeiro filmar aqui e vou lá pros assírios, pros sumérios, né? Olha isso, macho. É voltar no tempo. Há tanto tempo, né? Olha a importância da escrita. Mesmo com leiformes é muito importante, né? porque... demorou muito tempo. Só quando o Champollion decifrou a pedra de Rosetta, que inclusive está aqui no Museu Britânico, foi que vieram decifrar os hierógrafos egípcios em 1822, né? Faz o 2 de janeiro. É uma cadeia de acontecimentos pro mundo e se desenvolvendo. Não foi assim de uma hora pra outra, tá? Até porque se o homem tivesse a desenvoltura que tem hoje, a tecnologia que tem hoje, há 3 mil, há 3 mil e 500 anos atrás, o mundo já não existia mais, entendeu? Porque o homem tem a tendência de se auto-destruir. Isso é fato. A falta de respeito uns com os outros leva à destruição. Por isso que eu falo. Respeite as ideias dos outros como você gostaria de respeitar, sim, as suas e você verá que o mundo vai se tornar mais fácil a vida pra você. Tá bom? Um abraço pro pastor Jefferson que tá no grupo Corrente do Bem. Com certeza quando ele vier aqui nesse lugar ele vai querer vir aqui nesse museu porque ele gosta muito de arqueologia e gosta muito do doutor Rodrigo Silva. Inclusive, ele fez faculdade na mesma faculdade que o Rodrigo Silva fez. inclusive o pastor também que eu falei do canal Observatório 7 também fez o Erikson. Então, a gente tem que aplaudir esses caras que estudaram tiveram a oportunidade de estudar pra aprender. essa estátua aqui representando a deusa Hathor pelo menos é o que tá escrito aqui no Godness Hathor pode ser 150 anos é do reinado do A Amimotep III que foi segundo a arqueologia o mais apontado pra ser o o farol do êxito pelo menos o que falam e eu tô querendo chegar na pedra de Roseto não me lembro se é nesse pavilhão ou é mais lá na frente pra que vocês vejam comigo o que eu tô vendo aqui dentro mandar um abraço pro meu amigo Walter Henrique como eu queria meu amigo Walter Henrique que você tivesse aqui comigo porque você tem uma conhecimento grande e eu gosto de aprender com pessoas que têm conhecimento e que gostam de dividir com a gente minha amiga Evelyn Silva também com certeza iria gostar de estar nesse nozelo tá sempre comigo aí comentando pois é meu canal é isso não é só correria não é só trabalho um pouco de cultura ajuda muito esse aqui é o Amimotep III deixa eu filmar mais de longe pra vocês terem uma visão melhor porque de baixo assim não dá olha aí macho ele é da dinastia ele é da data de acabei de ver aqui tanta coisa de 1390 a 1352 BC ou seja antes de Cristo então ele tá mais ou menos a candidato a ser o faraó que perseguiu os hebreus porém ninguém ainda tem a certeza concreta o importante é que eu tô aqui tentando mostrar pra vocês um pouco dessas maravilhas e lembrando sempre que nunca duvide da palavra de Deus a exemplo desse povo duvidar da força do nosso criador acreditando nos deuses dele deles da religião deles eu não tiro a razão beleza todo mundo tem que dar um sabe o que quer mas acredite é melhor seguir o Deus que realmente pode e faz esse universo regir rege as leis do universo do criador o nosso criador assim como eu acredito eu creio que você se pesquisar buscar conhecimento você irá acreditar no Deus vivo o único né que é o senhor Yahweh ou Jeová em português muita gente vai entender não vai entender porque eu tô falando assim mas esse cara é pastor ou o que não mas é que eu aprendo muito gente gosto de aprender e não sei de nada ainda dá pra acreditar nisso tô tentando aprender olha aí essa é a estátua do Cisostro terceiro vamos que vamos mostrar aqui pra vocês vocês põem pausa leiam se der pra ler o reflexo da luz não deixa mas deixa eu filmar agora as estátuas olha aqui demais vendo coisas que foi feita há mais de dois mil e oitocentos anos atrás dois mil e setecentos anos que esse aqui viveu imagina só e a gente tá aqui vendo cara o que a gente tem que fazer agradecer o museu britânico detalhe pessoal é free tá pra entrar aqui não paga nada então isso é muito bom porque um museu desse ser free é quase que surreal lembrando essas portas aí porta falsas que eles faziam era a mitologia deles que o espírito voltava e entrava pela porta falsa pra poder encontrar o corpo na pós vida tudo mitologia criada vocês acham que não mas foi tudo criada pelos sumérios entendeu atrás lá atrás e aí passou pros egípcios e foram e foram fazendo essa mitologia da vida após morte e tudo mais enfim totalmente diferente dos hebreus que acreditam na ressurreição no poder da ressurreição bom pessoal dá uma olhada cara é fazer o cara ver coisas que foi feita há tanto tempo 3.000 3.500 anos de história aqui dentro nessa parte dos egípcios lá e a gente tá aqui desfrutando dessa visão que eu tanto gosto por mais que por mais difícil que seja de acreditar é sempre bom a gente aprender tá cheio cara quase que não dá pra gente tá filmando tudo eu não gosto de filmar na cara das pessoas que tem gente que se incomoda às vezes mas tá aqui é pra ser visto pra ser filmado não quer ser filmado não sai em Londres olha isso cara faraó faraó essa palavra faraó na verdade foi denominada pelos gregos depois né que significa casa entendeu não é porque eles se chamavam faraó eles se titulavam os reis né mas não exatamente faraó mas como as coisas foram evoluindo cara olha como é que eles faziam pra mover essas estátuas gigantescas cara é difícil de acreditar como eles conseguiram fazer as pirâmides nenhum cientista chega a uma conclusão concreta pra dizer foi assim não tem como chegar não tem explicação aqui na verdade é coisa o japonês vem né e vem um guia falando explicando a história isso é muito bacana eles vêm de longe olha isso chegamos na parte dos sumérios dos assírios enfim que eu tanto gosto dessas histórias né ou eu tô seguindo o japonês ou eles estão me seguindo porque todo lugar que eu vou filmar eles estão cara imagina isso esses leões na época parado no portão da entrada da cidade com os muros grandes protegendo porque eles não tinham como é que se diz a mesma conduta que hoje apesar de hoje mesmo hoje tem guerras imagina nessa época em que a lei era a lei do mais forte esse gaboco aqui dos assírios viveu 810 a 800 antes de Cristo é do Nihud templo do of Nabal de lá do templo de Nihud todos eles usavam esse nome por causa do fundador Nihud que foi o neto do Noé o rebelde que na verdade Nihud significa rebelde muito muito da hora eu precisava vir aqui uma hora que não tem ninguém só pra me filmar mas é ruim aí eu tô bem a pedir demais né mas assim ainda assim tira o foto acompanhe comigo aqui a minha jornada dentro desse museu magnífico cara que eu tanto gosto peraí tem alguém me ligando aqui peraí e eu continuo mostrando aqui esses leões alados dos assírios vejo gente vejo bem a arqueologia o Big Joe que me ligou ele tá chegando aqui ele vai fazer um canal ele vai fazer um vídeo também pro canal dele Big Joe pelo mundo grande Big Joe tá comigo sempre veio pra cá pra Londres tá sempre com a gente aí a gente não tem muito tempo gente aqui em Londres pra tá conversando com os amigos pessoalmente mas a gente mas a gente sempre se considera de mandar mensagem pra os amigos pra saber como é que você tá aqui eu tô falando de você agora como é que você tá tá bem esse guerreiro aqui gente merece todo o nosso respeito eu admiro esse guerreiro tem muito muito meu respeito grande Abraão estamos aqui Abraão no Museu Britânico um local fantástico cara é muito é muito história imagina esses Leões Alave mais de 2.800 anos de feito aquele portão lá mais de 2.700 anos de feito essa estátua mais de 3.000 anos de feito são coisas que faz a gente se sentir bem por ter vindo pra essas bandas do mundo pra ver tudo isso e tamo aqui muita admiração muita admiração uma estátua dessa 2.800 anos atrás e esses Leões Alave que ficavam na cidade na entrada da cidade muito bonito né cara é coisa da gente admirar mesmo e eu tô aqui contando tentando lembrar do que eu assisto o Dr. Rodrigo Silva no canal Observatório Sete que eu tanto gosto aprendo muito com eles e mostrando aqui pro nosso povo um pouco da nossa realidade aqui e um pouco desse museu magnífico né e vamos que vamos vamos andar sim quando você tava no Brasil você falava né entendeu quando eu vi a primeira vez no Museu Britânico foi através da TV e através de um filme de Indiana Jones ele que isso exato entendeu o Indiana Jones é inspirado no arqueólogo real que era o Howard Kat né que foi quem descobriu a toma do Tutacama e tudo mais e tem um outro arqueólogo também que eu esqueci o nome que o Indiana Jones foi inspirado nele também que inclusive ele morreu na Amazônia do Brasil tá eu esqueci o nome cara é tanto nome na minha cabeça mas ele morreu mas ele fez o que gostava entendeu descobriu coisas que ajudou o mundo a ter e a rainha daqui na época o rei né apoiava ele financeiro entendeu então isso faz toda a diferença tudo isso aqui gente é trabalho de arqueólogos corajosos que nós estamos falando aqui que foram lá buscar entendeu é muito da hora cara e eu gosto vamos andar vamos andar vamos ver isso aqui ó que daqui a pouco fecha aí os caras vão botar nós pra correr entendeu mas aos poucos ó se você quiser ficar ali pode ficar que eu tiro foto e mando pra você no seu zap perto desse lião gigante aí ó tirando foto e filmando no mesmo tempo é demais não cara você tá botando a mão na história viu isso faz parte da história do mundo é isso aí era forte ou era fraco e eu prefiro eu prefiro o lado forte eu prefiro viver 20 anos em pé do que 50 anos de joelho então eu não tiro a razão dos caras de lutar e preservar fazer muretas pra proteger a cidade entende então a gente tem que aceitar o contexto deles da época né que era ou é forte ou é fraco bravura bravura sabe eu admiro a bravura eu não admiro o homem fraco você sabe que 100 mil homens fizeram as pirâmides mas só 4 ficaram na história com a imotrap ou seja se o homem é corajoso ele tem ele fica nas histórias aí gente dos assírios de 865 a 860 BC before ou seja antes de Cristo né eu tô com mania de falar inglês eu esqueço BC before olha aí macho ó quando você for filmar o seu canal igual eu falei naquele dia filma sempre com o vídeo assim o celular deitado por quê porque o vídeo que você for juntar no enxote não fica com aquela faixa que nem eu fazia no início eu não sabia me disseram um seguidor do canal que falou pra mim mas é tanta gente né que fala pra mim é tanta mensagem eu quero que você veja o meu celular cara de mensagem é ligação de madrugada o cara me liga 3 da manhã pensando que é 11 da noite no Brasil não macho eu tô dormindo ó fica aí que eu vou tirar mais fotos do seu aqui vamos revezar aqui tirando foto um do outro perto desse grande rei aí isso de um homem corajoso pra outro homem corajoso aí é isso aí é o modo que Deus usa eu tô aqui conversando com o Big Joe aí pessoal falando da história das estátuas entendeu por quê porque quando as pessoas os séculos diziam que a Bíblia era um livro inventado Deus automaticamente usa os arqueólogos que são homens de grande que eu admiro né pra descobrir a prova do crime ou seja a verdadeira história mesmo os arqueólogos vão olha aqui cara olha as fotos deles ó cavando num deserto desse um sol de 50 graus olha pra isso e já imaginou eles vão eles vão lá cara as láboles exato hoje em dia é proibido tirar qualquer artefato do Egito mas no século XIX não tinha essa proibição né então foi até bom porque trouxeram pra cá e salvaram porque se trouxeram os mercadores se deixasse no Egito alguém ia vender o mercado negro e hoje estaria num instante particular de alguém particular de alguém milionário exatamente e seria um milionário desse aí um trilionário que compraria e seria um desperdício um crime como é que pode algo que é da história da humanidade ser compartilhado apenas por uma pessoa só porque é rico não é justo por exemplo esses portões dois mil e setecentos anos de feito a gente vê isso cara a gente se sente bem não é agora você imagina aqui dentro eu ia contar uma história bacana ali dentro você tá vendo aqueles relevos nas paredes aquelas pedras contando a história do rei Sennacherib que foi um grande rei um grande perseguidor do povo de Israel e que Deus matou mandou o anjo matar cento e oitenta e cinco mil soldados dele em uma única noite só pra ele ver e respeitar que o criador é o criador nós homens nós somos apenas criatura entendeu e temos sempre que agradecer e admirar e respeitar o nosso criador e vamos tirar mais foto aqui viu gente enquanto a gente vai estar garolando conversando né no programa do Tissucalo aquele do alienígenas do passado lembra que nós gostamos que você falava pra mim lá no Brasil ainda tá aí ó entendeu eles acham que eram os deuses Anunnaki e tudo mais entendeu os astronautas isso os astronautas do passado olha aqui a prova do crime quando foi descoberto pelo arqueólogo britânico entendeu tá aqui até o nome dele quer ver de onde fotografia escavadores 1852 imagina foi descoberta essa cidade que era um mito pra muitos céticos da bíblia que diziam que era só um mito que não existia essa cidade entendeu então ela existiu sim durante o império assírio tá vendo de 900 a 612 antes de Cristo entendeu e aí foram lá descobriram e tá aqui hoje provando o que a bíblia realmente é o livro mais verdadeiro do mundo fica em pé eu vou tirar uma foto de você aí porque você merece tirar uma foto perto desse guerreiro e a pedra original cara isso é magnífico não é? não é réplica não cara vai sair os dois leões atrás de você e aí ó isso é fazer parte da história é muito da hora não cara e vamos vamos continuar aqui porque daqui a pouco fecha e nós não podemos perder nada viu apesar que se a gente vinha pra cá se você puder tirar a gente vinha pra cá pra esse museu tem que passar três dias pra poder pra poder tirar a foto aqui e filmar entendeu porque é muita coisa pra ver olha gente eu tô aqui filmando o que o doutor Rodrigo Silva filmou há dez anos né e esse grande rei entendeu ele foi um perigo na época dele que era o grande eu vou filmar aqui pra vocês verem que a gente não tá inventando história a Suba Nipal esse homem foi o bicho viu na época do reinado dele ele dominou a Babilônia ele dominou o Egito ele invadiu Israel ele fez o bicho na época dele entendeu ele foi terrível muito corajoso muito determinado entendeu ele reergueu Nínive que tava afundada entendeu enfim eles são naquela naquela região lá eles eram os soberanos né e mas pra você ver tudo não passa de vaidade humana né entendeu tá hoje tudo bem que ficou na história e tudo mais mas ele não seguia o Deus vivo que é o Deus de Israel e Deus de Abraão Isaac e Jacó e acabou e de todas as nações né porque o nosso Deus ele é um Deus universal né então ele acabou que sendo eliminado e a cidade deles cara foi tão devastada pela tempestade que Deus fez com que ela ficasse esquecida que foi descoberta quando foi descoberta aqueles leões lá que é na mesma hora que descobriram essa estátua que 1850 entendeu imagina né gente a gente vai cara agora imagina como é que eles tinham esse relógio naquela época entendeu exato a bússola entendeu exatamente vocês imagina gente como é que era esse povo como é que eles tinham toda essa tecnologia nessa época cara entendeu e muitos muitos cientistas ainda dizem que era mais superior do que a tecnologia de hoje de hoje entendeu então na verdade na verdade o inimigo de Deus ele fez de tudo que é o satanás o diabo popular né pra ocultar pra ocultar a verdade de nós exatamente então infelizmente viu gente nós estamos aqui falando 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 vou filmando e tirando foto tá vamos dizer assim esses caras estão querendo se achar os arqueólogos né é o que dá assistir só coisa boa não ficar assistindo novela não perdendo tempo com besteira entendeu isso não posso falar o nome aqui no youtube mas ainda assim vocês sabem de quem que eu estou falando agora chegamos cara se eu não me engano na Grécia exatamente olha aí os gregos foram é foram exato exatamente foram é o berço praticamente da civilização daqui da Europa viu gente não do mundo porque o berço da civilização do mundo tudo começou na antiga Mesopotâmia que é o Iraque né hoje o popular Iraque e Mesopotâmia significa terra entre rios entendeu então em grego né olha que demais cara imagina há quanto tempo isso foi feito há dois mil e trezentos anos dois mil e duzentos anos antes de Cristo é muito tempo cara faz ideia quatro mil e poucos anos atrás essas coisas foram feitas e tão de pé imagina que alguém bebeu chá naquela chica entende é e tá aqui e a gente há um alcance um dedo da mão da gente né a gente não pode tocar pra não correr risco do alarme tocar e tudo mais mas só em ver gente ver e dividir com o nosso povo que tá no braço cuidado atrás de você só em ver e dividir com o nosso povo também não é só ver né a técnica antiga olha pessoal vou reforçar aqui o canal do Big Joe e pelo mundo tá filmando agora nós estamos se filmando aqui dividindo conhecimento meu amigo Big Joe tem o mesmo gosto que eu e eu respeito isso quando o homem tem inteligência eu gosto de conversar com ele não que eu seja inteligente mas eu gosto de aprender com as pessoas mais inteligente como dizia o grande John G. Rockefeller procure sempre se cercar de pessoas capazes entendeu e acaba que a vida se tornando melhor e nós estamos aqui dividindo conhecimento o camelô na Europa diretamente de Londres com o Big Joe canal muito bom no Youtube vejam aí pessoal vocês vão gostar viu e estamos aqui ganhando mais conhecimento dividindo com o nosso povo todos os guerreiros que estão aí no Brasil e com certeza Vaneoda um abraço pro jovem tamo junto querem ver essas coisas de perto e a gente tá aqui dividindo que maravilha né meu amigo Marcos Boni realidade sem edição lá no Portugal o canal muito bom meu amigo Marcos Boni tá no nosso grupo Corrente do Bem sempre ajudando imagina meu amigo Big Joe alguém guerreou com essas lanças há mais de 3.800 anos atrás é muito tempo olha lá 1.350 antes de Cristo ou seja há mais de 3.300 anos atrás e essas chapas são de ouro de ouro cara é magnífico né cara isso gente é sem igual entendeu manda um abraço pro meu amigo Marcos Alfaro e Dona Luzia lá nos Estados Unidos que tá sempre comigo aí o guerreiro italiano sempre com nós guerreiro italiano Marcos Alfaro veja o canal do nosso amigo aqui Big Joe pelo mundo o meu amigo careca de Boston que tá lá em Boston sempre comentando nos meus vídeos tamo junto careca de Boston um abraço pro velho se vocês puderem ver o canal do meu guerreiro aqui Big Joe vocês vão gostar também que ele é guerreiro esse homem merece todo o nosso respeito e aos poucos a gente vem entrando aqui no museu britânico desfrutando dessa visão magnífica tô indo aí exatamente olha lá gente a ala é a dos gregos 1050 a 520 BC before ou seja antes de Cristo pra nós que somos curiosos estamos afundando aqui de cabeça abaixo imagine gente meu irmão Israel gosta também disso aqui mas ele foi trabalhar hoje ele não pode vir comigo e eu curioso igual gato olha só Big Joe que coisa bonita né cara você imagina hoje com toda a nossa tecnologia que hoje existe né mas se daqui 5 mil anos a nossa história vai ser apagada porque qualquer coisinha qualquer hack ferra tudo e apaga tudo mas esse povo tiver o privilégio de viver na pedra na pedra como que? como Jesus fala se eles se calarem as pedras falarão entende? entendo as pedras estão falando na história coisas que a gente não tem explicação a gente só tem mesmo que aproveitar e dividir com o nosso povo mas dá um abraço pro Cristiano do Chega Mais Bosto no seu canal e no meu nós estamos filmando junto Cristiano quer comprar passagem fala com o Cristiano do Chega Mais Bosto da Stock Viagem tá pessoal tanto viu aqui no Camilo na Europa como viu no Big Joe e pelo mundo vai ter um desconto fala lá com o Cristiano que ele vai te dar um desconto e vai te dar toda assessoria sem cobrar mais pra você entrar no país que você tá destinado aí inclusive Nova Zelândia ele tem cliente que foi pra lá e ele tem experiência da Nova Zelândia pra dar e vender portanto gente busque uma saída assim como nós buscamos você também pode nós não somos filhinhos da mamãe não tá nós somos trabalhador guerreiro corajoso e aonde nós viemos parar em Londres entendeu? o topo praticamente o topo do da Europa sabe então é isso aí coragem pra dar e vender um abraço Cristiano da Stock Viagem olha aí gente aqui um sarcófago grego de 2500 anos atrás cara é magnífico cara faltava ainda quase que 250 anos pro Alexandre nascer Alexandre grande né grande Alexandre que eu sou fã da história dele também eu sou fã de história cara eu não sou fã do homem fraco eu sou fã do homem forte muita gente não vai entender porque o homem fraco nem na história ele fica sabia já imaginou se eu tivesse me acovardado pra vida e tivesse ficado lá na minha estrelagoa comendo frango passarenha passado jamais eu teria visto essas coisas que eu tô vendo hoje isso como muitos ficaram meus parentes e eu não tiro a razão deles porque o mundo tá te esperando agora vai saber se você tá preparado pro mundo tem que se fazer essa pergunta né cara é um ouro mais fraco que a gente fala ouro 12 que o ouro deles aqui é mais fraco que é o ouro nosso mas exato que é ouro já que eu bati o ouro eu falei não peraí e pensar que esse ouro todo todas as coisas preciosas que tem no nosso planeta veio tudo através de meteoros que batia na terra na época da formação né e causou e fez com que criasse os minerais inclusive o petróleo enfim tanta coisa né olha cara esse selo muito da hora cara nossa e os guardas tão olhando aqui tão olhando pro relógio isso aqui é uma moeda é uma moeda cara que demais né cara moeda de barro ainda não era nem de metal já pensou macho aham com o selo no meio com o selo no meio com o brasão com o brasão exatamente que era pra poder dizer que era uma moeda mesmo entendeu de 600 antes de Cristo é isso aí caraca olha aí pessoal topeu meu amigo Big Joe aqui que tem o mesmo gosto o Marconi do nosso grupo Corrente do Bem que era pra ter vindo com nós mas como ele tá resolvendo os problemas de de aluguel tudo mais não pode vir entendeu meu amigo Marconi mas qualquer hora dessa a gente a gente vai marcar vamos por aqui porque nós dá uma volta e sai lá só tem nós só tem nós cara não é possível eles vão botar nós pra correr cara chegamos agora nos estamos gregos ainda né é muito da hora cara deixa eu ver quem é esse camarada aqui é soldado Périces da cidadão soldado da 429 de Cristo cara faz um 2 janeiro né agora imagina é o citurião da Roma da segunda segunda citurião romano é guerreiro em mármore cara e eles faziam detalhado né cara é magnífico né cara tudo isso é o que eu tenho dito sempre nos meus vídeos é coragem que faz a gente ver todas essas maravilhas viu coragem pessoal fé em Deus humildade humildade primeiro lugar humildade abre todas as portas porque a gente é humilde não quer dizer que a gente seja frouxo porque os homens mais valentes do mundo eram os mais humildes como eu estava falando pra você agora há pouco do Ciro o grande o que libertou o Pessa o que libertou o povo lá da Babilônia o povo hebreu né ele foi citado pelo Isaías quase 300 anos antes dele nascer imagina né cara e ele era tão valente mas no mesmo tempo tão humilde entendeu e Deus usou ele como ferramenta pra libertar o povo hebreu da Babilônia do cativeiro de 70 anos né na época de Daniel e vamos pra frente se eu for contar a história da Bíblia aqui vai ter que rolar o dia inteiro bom meus amigos o nosso passeio infelizmente aqui dentro do museu tá acabando porque já chegou a hora deles fecharem e nós não fomos na pedra de roseta pessoal eu não sei se eles mudaram a pedra de roseta de lugar mas não tá nessa linha tem que tem que já é acabou rapaz nós não vimos a pedra de roseta Big Joy cara por quê porque ela não tá nesse corredor que ela tava quando eu vim entendeu pra quem não sabe quem é a pedra de roseta ela é a causa como é que se chama do oh sorry sorry milady thank you ela é a causa da ela é a abertura dos selos de Daniel entendeu exatamente pra quem não sabe a pedra de roseta foi um grande achado que o Napoleão achou os britânicos ganharam a guerra do Napoleão lógico tomaram e trouxeram pra cá mas o Napoleão fez muita muita diferença na história embora ele tenha sido um tirano que nem muita gente fala mas foi um grande homem de grande coragem inclusive os britânicos respeitaram tanto ele que exilaram ele naquela ilha e ele acabou morrendo ele acabou morrendo ah vamos no banheiro ele acabou morrendo lá exilado de desgosto entendeu por ele ter lutado tanto e ter terminado uma vida tão em glória lá no naquele exílio dele mas fazer o que eu sempre digo nós não vamos viver tanto antigamente vamos viver 950 anos o Matosalem viveu 970 mas nós só vivemos no máximo 80 e vai deixar a vida passar sem ver essas maravilhas isso aqui é a história tá gente vocês vão ver a história do mundo aqui dentro porque que nós estamos falando aqui isso nós viemos conversando antes de filmar sobre pessoas que estão aqui dizendo que está com depressão né cara entra na academia trabalha mas entra na academia vê esses lugares bonitos você pode ir para o interior daqui você pode ir para a Escócia se quiser nós vamos exatamente eu tinha vontade de ir lá no dia do sortiço que se não me engano é dia 21 de março entendeu no verão a gente tem que marcar tem que ir lá porque eu quero ver aquelas coisas que pedra entendeu megalítica que foram feitas por volta de 4.500 anos 4.600 anos atrás imagina né gente entendeu então nós estamos aqui vivendo aproveite cara não fique dentro de casa das coisas boas entende em vez de ficar em casa rapaz nós não fomos lá pra cima você vai gostar quando você vier de novo venha mais cedo que você vai entrar aí cara você vai ver tanta coisa tanta história entendeu e aproveite gente deixa eu botar esse trocado aqui cara porque não é justo eu vir aqui não que eu seja o cara não é isso gente onde é que bota onde é o buraco aqui 5 pau com a foto do grande Winston Churchill que foi o primeiro ministro da segunda guerra mundial que foi quem salvou esse país onde é que bota o dinheiro aqui cara ah é aqui aqui ó bota nesse negócio escorrega pra dele já era foi então eu tô falando aqui da foto do Winston Churchill na nota de 5 libras e em todos os lugares que a gente vai aqui tem uma homenagem a ele com razão porque ele foi o grande ministro que salvou esse país aqui das garras do ritmo porque senão esse país aqui falaria alemão e seria uma merda vai por mim viu então homens corajosos a gente tem sempre que admirar e estudar a história deles pra gente seguir o exemplo não tô dizendo que nós vamos ser corajosos igual eles ou ter a oportunidade de defender a pátria como eles defenderam porém nós defendemos a nossa pátria que é a nossa vida e da família entendeu e essas colunatas aqui que parecem mais coisa de romano porque você sabe que o império romano acabou mas aqui deu continuidade entendeu o império romano não acabou apenas são imponentes olha essas colunas mais de 2 metros de circunferência cara e a altura imagina isso entende é bonito né cara e a gente tá aqui vendo tudo isso é magnífico né meus amigos nós somos da história cara eu tô aqui com meu amigo Big Joe uma grande honra tá com ele aqui e o guarda tá apitando pra nós sair do museu e com razão com razão gente que lugar magnífico cara é muito gratificante a gente poder ver tudo isso né gente aqui na terra da dona rainha que infelizmente não tá mais aqui mas continuará sempre presente assim como a rainha vitória ficou assim como a rainha bútica ficou enfim muita história nesse país muita coisa boa pra se viver isso aqui é um carro de homem bobagem né lá vai eu falando besteira no negócio de carro mas eu gosto cara a paixão minha é tanta pro carro que chega a ser quase que surreal olha mais uma vez o canal do Big Joe pelo mundo tá aí filmando se vocês puderem ver o canal do Big Joe pelo mundo tamo junto camelô na Europa junto com o Big Joe pelo mundo viu gente e aqui nessa terra abençoada como eu tenho conversado aqui com o meu amigo Big Joe fora dos vídeos a gente só uma palavra agradecimento tá embora nós não somos cidadãos daqui porém a gente agradece muito pela oportunidade agradecer a Deus sempre de nós ter vindo pra esse lugar tão bonito e tão bom e sempre buscando melhorias pra vida tá bom pessoal é a vida é isso buscar uma saída buscar melhoria e seja o que Deus quiser e se vocês querem ver mais coisa ver esse mundão de Deus fala com nosso amigo Michael Marlo da Miami e tu turismo ele vai te botar te vender passagem e te dizer o que fazer também pra você vir esses lugares do fique com Deus meus amigos até a próxima se Deus quiser tchau